Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados, um programa ao vivo do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Que o Brasil está se tornando um país de idosos, todos já sabem. Segundo o último censo do IBGE, realizado em 2010, o número de brasileiros com mais de 60 anos já é maior do que o número de crianças com até 5 anos de idade. Mas quem são esses idosos do século XXI que acompanham tantas mudanças na sociedade de hoje? É o que queremos saber no Sala de Convidados de hoje. E para conversar com a gente estão no estúdio Ana Amélia Camarano, economista e coordenadora de pesquisa da área de população e cidadania do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Renato Maia Guimarães, geriatra e coordenador de educação permanente e pesquisa em saúde do idoso da Escola Superior de Ciências da Saúde. E Luísa Machado, coordenadora da área técnica de saúde, de saúde do idoso, do Ministério da Saúde. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o chat canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. Ligação gratuita. Como falar do tempo depois dos 60 anos de idade? Eles pertencem ao grupo que mais cresce no Brasil. Já passa de 21 milhões o número de idosos brasileiros. E a previsão é de que em menos de 10 anos eles sejam mais de 30 milhões. Além de verem a vida se prolongar ano a ano, eles são um pedaço da nossa história, contado com a riqueza de detalhes que só quem viveu pode contar. Eu era jovem, muito jovem, mas trabalhei muito para os pracinhas, porque nas escolas eles faziam com que nós fizéssemos capuz, meinha, entendeu? E além disso, nós mandávamos cartinhas, bilhetinhos para eles. Comecei trabalhando com a Monique Lapom, lá em Copacabana, que é uma artista da antiga. Então ela é que me batizou, Carlinhos Capacabana. Em 1900, a expectativa de vida do brasileiro era de 33 anos. Segundo o último censo, realizado em 2010 pelo IBGE, o número de brasileiros com mais de 60 anos já é maior do que o número de crianças até 5 anos de idade. O típico idoso brasileiro mora com os filhos e colabora com o orçamento familiar. Nossa expectativa de vida hoje já está em 73 anos, mas cresce rapidamente o número de idosos que ultrapassa os 100 anos. Bem, 120 anos é o que a gente chama de limite biológico da vida, próximo ao 120, isso não é um número exato. A cada dia se descobre um indivíduo que viveu um pouquinho mais, aí aquilo lá passa a ser o limite. Regulamentado em 2003, o Estatuto do Idoso tem como objetivo garantir o respeito e a proteção dos que já passaram dos 60 anos. Mas, para muitos, as mudanças ainda não saíram do papel. Está na cartilha, está no papel, mas tem que se educar as pessoas para conviver com o idoso. O meio urbano não fornece condições ideais para o idoso circular nele, calçadas adequadas, pisos adequados das calçadas para que o indivíduo não tropece, caia e frature o colo de fêmur. As quedas estão entre as principais causas de fraturas entre os idosos. Outro desafio são as doenças crônicas que afetam 75% dos brasileiros com mais de 60 anos. Segundo o geriatra Roberto Lourenço, as doenças mais comuns são a hipertensão, o diabetes e o colesterol alto. Para o médico, boa parte dos problemas são agravados pela falta de uma companhia. A solidão é inimiga, não apenas do idoso, é inimiga também das faixas etárias anteriores. Indivíduos que vivem com companheiros, que vivem com alguma forma de relacionamento marital, principalmente, tem mais saúde e tem mais chance de se atingir a terceira idade. E atingindo a terceira idade, mais chance de viver mais prolongadamente. Desse mal, dona Neném não morre. A viúva do compositor Manasseia da Portela, falecido há 15 anos, mantém a antiga rotina do casal. Aos 86 anos, ela é presença garantida nas feijoadas e eventos da velha guarda da escola e vive cercada pela família e pelos amigos. Eu tenho um amigo que diz que eu tenho essa idade e alegre, sempre contente e tudo, porque tem boas filhas e tratam muito bem e eu vivo no ato, tenho paz. Ainda não há uma resposta precisa que indique a receita da longevidade, mas viver com alegria tem dado certo. Eu acho que com a idade você aprende a valorizar mais os seus momentos. Os momentos é uma coisa assim que são únicos, então você saboreia mais os momentos com as pessoas, com o próximo, com a família, você valoriza mais. Terminar assim é tão lindo, né? E terminar com ela falando de valorizar os momentos, me remete também a valorizar os idosos, valorizar a experiência, valorizar o tempo, que muitas vezes parece que a gente, a nossa cultura vem na contramão disso, que é justamente de desprezar, de depreciar, de subestimar. Você acha que culturalmente a gente está transformando a nossa ideia e entendendo que ao longo da vida a gente tem cada vez mais capacidade de contribuir? Eu acho que sim. Eu acho que primeiro, o termo, você chamar a pessoa de velho, já é um termo pejorativo. O que é um objeto velho? Um objeto que não tem mais muita função. Mas eu acho que quando as Nações Unidas determinam, você não chama mais de velho, chama de idoso, isso já é um sentido de você mudar esse conceito de uma coisa desgastada, enfim. De recuperar o valor mesmo. De recuperar o valor, porque a pessoa não está desgastada, não está velha. Ela tem um papel, ela tem muita idade, mas não quer dizer que ela está velha. E talvez a idade é sinônimo de maturidade, de experiência, que é onde a pessoa tem um papel importante a contribuir. E aqui no caso brasileiro, a gente tem muitos exemplos do papel importante que o idoso está assumindo na sociedade. Não só no caso brasileiro, mas no mundo inteiro. Inclusive, as civilizações antigas, os indígenas, por exemplo, eles tinham o conselho dos sábios, era o conselho nas tribos, que era o conselho formado pelos mais idosos. Então, a gente precisa voltar, recuperar esse valor, porque o preconceito é uma causa do isolamento do indivíduo. De todas essas questões que foram levantadas na matéria, que muitas vezes são problemas nessa faixa etária. Não, viram problemas, porque levam ao isolamento. A pessoa se sente olhada com preconceito, o que ela tende a fazer? Ela tende a se retrair. O isolamento leva à depressão. Enfim, há outros sistemas, como o doutor Roberto acabou de mostrar, que a solidão é um mal. Portanto, é uma causa de todos nós, porque afinal, se tudo der certo, todos seremos idosos no futuro. É o que nós queremos. É o que nós queremos. Ou morremos cedo, ou seremos idosos. E também é tão relativo, porque se em 1900 a expectativa de vida era de 33 anos, eu, por exemplo, tenho 44, eu já seria mais do que um idoso nessa época. Então, a gente também tem que ver a relatividade das coisas. Eu brinco que nós não estamos envelhecendo, nós estamos rejuvenescendo. Porque hoje, quem tem 70 anos é como quem tinha 50, 20 anos atrás. Isso tem a ver com a melhoria das condições de saúde, condições cognitivas e de renda também. Pegando justamente essa questão da melhoria da saúde, a gente pode tentar traçar um panorama da saúde, dessa faixa etária? A gente pode dizer que a nossa população de mais de 60 anos vai bem? Bom, eu acho, não posso dizer que ela vai bem. Eu acho que está se mudando lentamente para ir melhor. A gente tem que ver que o que nós chamamos do idoso brasileiro hoje são as pessoas que nasceram na década de 30 e de 40. E essas pessoas, a maioria delas, contaram com condições adversas na infância. A maioria não pôde ainda ter uma escola formal. Muitos não tiveram emprego com a renda consistente. Então, tudo isso repercute também na saúde no futuro e, principalmente, as questões educativas. Então, hoje, as pessoas que vieram de um país pobre pagam um tributo de uma velhice menos saudável por esse fator. Mas há também que reconhecer que o idoso que está chegando agora nesse ambiente é o jovem dos anos 50 e 60. Principalmente dos anos 50. Foi a turma que mudou o conceito de juventude. É a turma que ouviu Paris cantar, é proibido proibir. E que nós aqui também participamos. Foi a juventude que introduziu, que conviveu, primeiramente, com o controle da fecundidade. Foi a juventude que, em suma, adotou um estilo próprio. E conquistou direitos, inclusive, importantes, que hoje a gente, né, desfruta como se eles fossem naturais, né? Eu tenho certeza que essa juventude de 40 anos atrás vai provocar um impacto muito grande no que a gente chama idosos do século XXI. Se você me permite interferir, eu acho que essa revolução, eu chamo isso de uma revolução que você mencionou, ela atingiu principalmente as mulheres, ou ela foi feita principalmente pelas mulheres. Foram as mulheres dos anos 50 que foram para a escola maciçamente, quer dizer, que foram depois nos anos 70 para o mercado de trabalho, fizeram a revolução sexual, né? Baseada, inclusive, no advento da pílula. E hoje são essas mulheres, são independência financeira, independência sexual, que estão hoje entrando nessa onda, vamos chamar, onda idosa, né? E que geralmente quando a gente... Que vão ser completamente diferentes das idosas que hoje têm 80 anos. Das vovozinhas antigamente que a gente imaginava, que era esse o futuro reservado para quem envelhecesse, né? A vovozinha ali cuidando dos netos, fazendo o seu tricô e quase nada mais lhe era permitido, né? Uma roupa sóbria, né? É, ficava viúva, botava preto... Os prazeres negados, né? Só cuidar do outro... Isolada, por isso a depressão. Viúveis associadas à pobreza e depressão. E também tradicionalmente, eu não sei se isso é um fenômeno só brasileiro, mas a expectativa de vida das mulheres geralmente é maior do que a dos homens, né? É, nove anos. Oito, oito, nove anos. De oito a nove anos mais elevado. É, é bastante, né? Em verdade, Renato, nós temos que assumir, para a infelicidade nossa, que se existe um século frágil, o século frágil é o sexo masculino. Nós vivemos menos que as mulheres. Então, não adianta, não tem que acabar com essa ideia de que o sexo masculino é o sexo forte. Era quando o músculo contava para caçar, para tomar férias. No tempo das cavernas, né? Exatamente. Hoje em dia, os músculos contam muito pouco. O que conta é o que as mulheres têm, que as faz viver mais. Mas, infelizmente, você, eu e os nossos telespectadores do sexo masculino, nós somos o sexo frágil. Nesse sentido, Luísa, quando se pensa em política, se pensa também na mulher com mais idade, que necessitando de mais atenção, justamente por ter maior longevidade? Sim. Hoje nós temos uma política nacional de saúde da pessoa idosa, né? Que engloba a mulher e o homem, né? Idosos. Mas o nosso grande foco, hoje, dentro do Ministério da Saúde, é exatamente a ideia de privilegiar ações voltadas para a capacitação dos profissionais da rede. Por quê? Nós precisamos preparar os nossos profissionais para encarar esse envelhecimento também. Quando você atende uma pessoa idosa, você tem que ter um olhar diferenciado. E a mulher é quem mais está vivendo. Porque até a mulher sempre se cuidou mais. E, tradicionalmente, sempre fez com que... Sempre se cuidou mais. Cuidou da família, porque a gente fala que não é essa coisa do cuidado, mas ele ainda permanece sendo do domínio feminino. Centrado na mulher, né? Então, as mulheres, inclusive, as mulheres hoje idosas também estão cuidando muitas dos seus maridos idosos. Então, nós temos que ter também a preocupação com esse outro grupo de cuidadores. Quem está cuidando dos cuidadores e privilegiando, no caso, a mulher? Deixa eu discordar, Luísa. O que você acha? Vamos, eu acho. Eu sou saudável, por favor, Ana Maria. Não, eu até pegando o gancho do Renato, né? Eu acho que você falou, as mulheres, elas se cuidam mais. É verdade. Elas se cuidam mais. Elas procuram mais o serviço de saúde, que eu acho que tem a ver com a questão até da reprodução. Você entra no serviço de saúde para fazer pré-natal e depois você não sai mais. Não sai mais. Cuida da criança. Cuida da criança. De você mesmo, vai ser psicologista, mesmo passando a idade reprodutiva e continua. Agora, e as políticas ainda têm um viés reprodutivo até hoje. Políticas globais têm ainda o viés da saúde da mulher e da criança. Então, eu acho que precisa de dar mais atenção à saúde do homem. É isso que eu ia falar. Existe hoje no Ministério uma política nacional de saúde do homem. Então, homens e mulheres, obviamente, envelhecem diferentemente. Mas, é homem, por exemplo, a saída do mercado de trabalho para um homem, ela provoca uma desintegração social. Então, leva ao alcoolismo, leva à depressão, aí é alcoolismo e até ao suicídio. No Japão, as taxas de suicídio de homens maiores de 75 anos estão aumentando. No México, também, as taxas de suicídio de homens idosos estão aumentando. Então, isso é preciso, entendeu, de um enfoque especial para a saúde dos homens. É, por isso que existe. Na melhor, tem razão na questão da abordagem do homem. É diferente da abordagem da mulher. Quando você fala, o grupo de idosos, você está falando um grupo de mulheres idosas, não há homens. Uma escola para idosos, os homens estarão ausentes. Mas isso é algo peculiar do homem. Eu costumo dizer que as mulheres têm corpos barulhentos. É o crescimento da mama, é a menstruação, é a cólica da menstruação, é a gravidez, é o aumento da mama, é o parto, a menopausa, a sede. E homens têm corpos silenciosos. A única coisa que acontece diferente no corpo do homem é a ereção aos 12 anos. Que, com o passar do tempo, é muito mais uma questão de problema do que de facilidade. Então, os homens se relacionam muito mal com o seu corpo. Eles não reconhecem o seu corpo. E também, o homem brasileiro, ele tem uma cultura muito fatalista. Ou seja, o que tiver de ser, será. Aquele argumento tão comum, né? Ah, eu já estou na prorrogação, porque estou 65 anos. Ou eu já fiz o que eu tinha que fazer. Isso é um componente cultural no homem que tem que se trabalhar. Tem que se trabalhar. Porque a mulher, ela convive muito melhor com a descida do palco do trabalho. O palco nos dá segurança, brilho, luz. E quando você desce do palco, a mulher desce e sabe levar a vida. O homem passa por um autoconstrangimento muito grande. E isso contribui, não vou nem dizer apenas para a mortalidade, mas seguramente para uma pior qualidade de vida masculina. Como se essa aposentadoria, e aí fazendo até uma relação que você falou da própria eleição. Como se para o homem perder o trabalho pela idade fosse também como perder a potência. Você acha que, e mesmo também falando que quando você olha para esses grupos de terceira idade, a presença masculina é muito reduzida. Pequena. Em relação às mulheres, sim. Vocês acham que nesse sentido, mais uma vez, é importante atentar para a questão cultural e tentar transformar, tentar inserir isso numa questão de educação, para que para os homens também seja tão natural envelhecer quanto para as mulheres? Exatamente. Eu acho que é importante uma política preparar as pessoas para o envelhecimento, né? Como preparar a sociedade para lidar com seus idosos. Preparar de exigir uma certa, associar a masculinidade a uma certa potência em relação a várias coisas. É, mas essa questão da masculinidade está associada ao trabalho, ao músculo, ao uso da força. E não ao indivíduo ir para um clube de terceira idade, está certo, um centro de convivência. Os homens não vão, então, porque acho que isso deve passar pela, afetar a sua masculinidade, você está livre. Mas, por outro lado, quando você vê a oferta de o que se oferece nos clubes que eu já vi de centros de convivência, como que se oferece no asilo, é curso de bordado, é artesanato. São atividades típicas femininas. Então, você tem que não só mudar a cultura do indivíduo masculino, como também a oferta de serviços. Tem que estar destinada especificamente. Tem também que ser destinada para os homens. Mas é muito interessante que quando você passa numa praça, você não vê mulheres jogando baralho, você não vê mulheres jogando dominó, mas você vê homens idosos. Então, eles ficam ali quando você diz assim, o senhor não gostaria de participar de um grupo de idosos, da unidade de saúde mais próxima à sua residência, né? Ah, não, é só coisa de mulher. É, envelhecimento... Questão de gênero. O clube do Luzinho do Borlinha retorna nessa faculdade. É questão de gênero. Está se tornando uma coisa muito marcada. O envelhecimento está se tornando uma coisa mais e mais feminina. A abordagem é feminina. Não é só feminina. E na área da assistência, há também uma abordagem feminina infantilizada. Então, é a vovozinha, é a queridinha, é o vovozinho, o remedinho. Põe a linguinha para fora. Quer dizer, isso é abominável. Abominável. A pessoa que chegou 70 anos, tem nome, endereço, contribui para o país ou contribuiu, fez tudo e de repente o Paulo, o João, o Alfredo, a Marta, a Verônica, o que seja, passam a ter o nome de vovozinha. O remedinho. Quer dizer, tudo no diminutivo, como se fosse infantilizar isso. A nossa tendência é transportar da infância e da vulnerabilidade da infância e da dependência da infância para uma população que também é vulnerável, também tem um percentual significativo de dependência, aí eu uso o mesmo método. É o uinho, é a comidinha, o almocinho, o que é um grande equívoco. É quase uma negação da individualidade, né? Exatamente. Aliás, o que eu, e o que é uma coisa que eu acho que é muito ruim, né? Essa divisão, né? Velhice, vida adulta e adulto e velho, adulto e idoso. A sensação que eu tenho, bom, o idoso não é adulto? Quer dizer, o que é? E começa por aí, né? Eu acho que o pior de tudo é quando você chega no aeroporto, por exemplo, e você escuta isso. Passageiros da melhor idade, da maior idade e da melhor idade, maior idade, você escuta muito, e da terceira idade. Mas não precisa nem de... Melhor idade, maior idade? Não existe melhor idade, não existe maior idade. Deixa eu trazer aqui o Zilmar Fialho de São Paulo, que está contribuindo para a gente com seu depoimento, que diz o seguinte, Tenho 70 anos e detesto, estou falando assim porque está em caixa alta, e detesto participar desses grupos que infantilizam a terceira idade. Somos pessoas com uma história e que ainda somos produtivos. E são adultos. E são adultos. E são adultos. E o que acontece? Eu acho que o mais importante é por isso que nós temos que preparar os nossos profissionais. Porque exatamente não acontece essa infantilização da velhice. Nós temos que orientar. Então, essa grande preocupação, e cada vez mais nós divulgarmos o que é o envelhecimento. Quais são as contribuições, inclusive, da população idosa. Mas deixa eu ver assim, estou terminando esse bloco, mas para tentar dar um arremate aqui, que é o seguinte. Essa mudança para que a gente atingisse essa grande população com mais idade, ela não aconteceu tão lentamente, tão vagarosamente, quanto os países europeus, por exemplo. A gente teve isso com muito mais rapidez. Isso também não pode ter levado a um descompasso com a cultura, a gente não ter tido tempo, realmente, tempo histórico, de adaptar as nossas mentes. Claro, claro. Para entender. Nós ainda vivemos com o paradigma do país jovem. É. A capital jovem, do país jovem. A capital tem 50 anos, o país jovem. Nós vivemos com o novo, com o jovem. Nós somos do novo mundo. Então, essas coisas mudaram. O Brasil não é mais um país jovem. E aí a gente tem que tirar o valor só do que é jovem, né? Porque a gente acaba dizendo que só o que é jovem deve ser valorizado, é importante. Vai perdendo a juventude e não precisa nem chegar, às vezes, até antes dos 60, né? Você já vai começando a não ser tão... Tem uma antropóloga da Unicamp, a Guita de Bela, tem uma expressão que eu adoro, que ela diz que no Brasil a juventude deixou de ser uma fase da vida para ser uma meta a ser alcançada. Quer dizer, todo mundo quer ser jovem a qualquer idade. A cultura da juventude é muito forte aqui no Brasil. Eu acho que aí, sabe, que a gente tem que... Do querer, do parecer jovem é uma tolice. Mas a gente tem que ser jovial. Jovial é um comportamento. Jovial é se você tem 80 anos e quiser usar um óculos vermelho, você está sendo jovial. É uma atitude, né? É uma atitude. Quer dizer, a atitude não tem idade. Se eu uso aquela que eu vou fazer... É abandonar esses atalhos, eu já passei dos 60, a minha roupa tem que ser assim, ou até o automóvel que eu vou comprar tem... Tem nada a ver. Cada um faz o que quiser e eu vou recuperar um lema dos anos 60. É proibido proibir. Cada um faz o que quer, vive do jeito que quer. E essa coisa de porque tem cabelo branco, porque é velhinho, não ligue pra isso. Esqueça a sua idade e viva a sua vida. Calu Guimarães, de Goiânia. Acabamos de ler no jornal a notícia de uma mulher que engravidou com 61 anos através de tecnologia avançada de reprodução. Diante desse caso, como pensar a questão do futuro que incentiva e permite essas revoluções? Como a saúde pública lida com esses casos? Há algum planejamento para tais casos? Ou seja, os limites realmente estão mudando. Isso aí é uma questão... Eu acho, de preparação, né? Que é fundamental nessa área. Chama-se ética. A ética é algo que nós temos que discutir. No caso da aplicação da tecnologia, eu pergunto, a tecnologia é para todos ou é para quem pode pagar? No caso de decisões do dia a dia, referente, por exemplo, a morte, a questão ética, referente a persistir investindo na saúde quando a pessoa já está numa fase terminal. São questões que a sociedade tem que estar preparada para discutir. Eu, sinceramente, vejo muito pouca possibilidade dessas questões serem discutidas profundamente. Se até hoje nós não conseguimos discutir de maneira mais aberta, não estou dizendo para ter oposição favorável ou contra, mas nós nunca discutimos aborto. No momento, tanto que agora o aborto passou até a ser uma questão menos importante porque o declínio da natalidade por outros motivos, mas não deixa de ser importante. Agora, acreditar que nós vamos discutir questões éticas relacionadas ao envelhecimento populacional, eu receio que teremos muita dificuldade. Ainda precisamos adquirir uma maturidade maior para discutir isso profundamente. E é interessante que se diz, e não reduzir essas questões a sim e não, porque elas são muito complexas, como o ser humano é complexo, não vamos dar conta delas, assim, dizendo sim e não. No próximo bloco, a gente vai falar sobre envelhecimento ativo. Vamos sair daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre saúde e terceira idade. Nossos convidados são Ana Amélia Camarano, pesquisadora do IPEA, Renato Maia Guimarães, geriatra da Escola Superior de Ciências da Saúde, e Luísa Machado, da área técnica da saúde do idoso, do Ministério da Saúde. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o chat canalsaude.fiocruz.br ou o telefone. 0800-701-8122. Ligação gratuita. Força de vontade e políticas públicas voltadas para a terceira idade podem ajudar para o envelhecimento ativo. Eu tenho minhas rugas, minhas estrias, mas a minha cabeça é tão boa, que eu tenho de cabeça, acho que eu só tenho 20 anos de cabeça. Dona Dulce não esconde sua idade biológica. 85 anos, muito bem vividos. Bom, eu posso dizer por mim. Eu sou um idoso que eu procuro onde é que está a velhice que eu não encontro. Porque se eu já fui velha, eu não me lembro. Carlinhos Copacabana, aos 76, diz que a receita é fazer teatro e se manter em movimento. E antes disso tudo eu dou um mergulho, dou uma nadada para o dia começar. Às seis e meia, às sete horas da manhã eu estou dando um mergulho. Carlinhos e Dulce estão matriculados na Universidade Ativa da Terceira Idade, a UNAT da UERJ. São mais de 3 mil idosos que frequentam aulas de dança, música, teatro e oficinas para todo tipo de gosto. Não falta energia, eles vêm de todos os cantos da cidade. Eu não vim para cá por causa de doença, nada disso. Eu vim para cá porque eu gosto de teatro e sempre me movimentei. O meu dia é todo tomado. Professora de dança da UNAT, aos 74 anos, Teca de Castro anima uma turma de jovens senhoras. Mesmo com toda a experiência de vida, a emoção de entrar no palco e dançar é renovadora. Em casa, sem o figurino, Teca mostra com orgulho as fotos de cada um dos espetáculos. E aí está a prova. A UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade, que tem senhoras de 80, quase 90 anos e inteiras, lúcidas, trabalhando. Então está provado que o trabalho é um bom remédio. Todas as lembranças estão muito bem guardadas. Algumas já são até compartilhadas pela internet. Eu tenho Facebook. Quantos amigos você tem? Muitos, muitos. Foi observando a longevidade que acompanha idosos em plena atividade, como Teca, Carlinhos e Dulce, que a Organização Mundial de Saúde adotou o termo envelhecimento ativo. O objetivo é incluir o idoso na sociedade, na cultura e na economia, além de incentivar a prática de exercícios em todas as fases da vida. No Brasil, o Ministério da Saúde lançou o Plano de Ações de Enfrentamento às Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que inclui a distribuição gratuita de medicamentos para a pressão arterial através da farmácia popular, além de ações de incentivo ao envelhecimento ativo. As academias da terceira idade, instaladas em várias cidades do país, já são um exemplo dessas ações realizadas em parceria com os municípios. No Rio de Janeiro, já são 40 academias espalhadas pela cidade. A primeira delas foi inaugurada em Copacabana. Copacabana é o bairro brasileiro que mais tem idosos. Um terço da população, quase 44 mil moradores, tem 60 anos ou mais. Tanta longevidade não é mera coincidência, não. É bem comum você chegar numa praça do bairro e encontrar vários deles praticando atividade física. Dona Maria José vem quatro vezes por semana. Eu sinto mais vigorosa, mais fortalecida, sinto mais animada para viver. Muitos idosos, eles deixaram de comprar remédios caríssimos para pressão, depressão, frequentando a academia, muito parada de frequentar fisioterapia por conta de estar fazendo um exercício regulado e bem orientado pelo profissional. E com exemplos tão bons de como a vida pode ser longa e rica, quem há de negar que eles estão na flor da idade, na aurora da vida. Para quem tem medo de envelhecer, vale a pena ouvir o conselho de quem já passou dessa fase. Sorria, meu bem, sorria! Interessante aquele depoimento do coordenador das academias, que ele diz que com o exercício e com a volta à atividade física, muitas pessoas deixaram de tomar remédios e de fazer fisioterapia. O que nos leva a crer que, pela falta de atividade, muitos remédios estão sendo tomados desnecessariamente? Quase como que se associando à idade mais madura, à necessidade de se tomar remédios, quando não necessariamente? É, isso é uma verdade. Muitas pessoas, pela falta de atividade física, por uma maior participação na sociedade, acabam desenvolvendo problemas que terminam sendo tratados com medicamentos. Uma pessoa que tenha uma glicose um pouco elevada, se não fizer atividade física, ela terá que tomar remédio, se a dieta só não for suficiente. É a mesma coisa com pressão arterial. A depressão, que atinge aproximadamente 15% dos idosos na comunidade, ela merece um tratamento, mas muitas vezes a socialização, conviver com outros, também pode aliviar os sintomas. Então, a socialização, a participação, a atividade física, um significado à vida, é um grande tratamento para diversos problemas que a gente pode ter na velhice. Evitando a medicalização desnecessária, né? Muitas vezes. Essa coisa é do significado. Hoje o estímulo do Ministério da Saúde, inclusive a questão da prevenção das doenças, né? E o estímulo ao envelhecimento ativo e saudável, exatamente, está lá preconizado no Plano Nacional de Enfrentamento das Doenças Crônicas. Hoje nós temos as Academias de Saúde. As Academias da Saúde estão sendo implantadas, tá? Com financiamento do Ministério da Saúde nos municípios. E lá os homens estão presentes. A gente viu na matéria, né? E estão presentes, exatamente. Então, essas ações, todas essas ações são voltadas exatamente para quê? Cada vez mais que não só os idosos, mas que todos tenham, né? Uma qualidade de vida melhor. É mesmo, porque também isso pode ser uma construção ao longo da vida, né? Não é chegada a determinada idade, é aí que se precisa começar, né? Você não envelhece aos 60. Você começa a envelhecer ao longo da sua vida, né, irmão? Você começa a envelhecer ao longo da sua vida, né, irmão? Você começa a envelhecer ao longo da sua vida, né? Antes mesmo de nascer, já começou a envelhecer. E a prevenção começa a entra-útero, né? Aquela mãe que faz um bom pré-natal, está já contribuindo para que ele tenha um envelhecimento, né? Seja um adulto saudável. Deixa eu trazer os nossos telespectadores. Ludmila Soto, de Belo Horizonte. A primeira matéria falou que o idoso brasileiro vive com a família. Mas como ficam aqueles que não são poucos, que não tem ninguém no mundo? O que o governo oferece para esses idosos? Eu acho que esse é um problema que eu tenho, uma bandeira que eu estou assumindo agora, que é a questão dos cuidados, né? Porque eu acho que o Brasil, o governo brasileiro avançou muito na questão da garantia de uma renda mínima para a população idosa. Mas a parte de cuidados, ela está muito aquém das necessidades brasileiras. A política foi levantada aqui, né? A mulher ainda tem esse papel tradicional de cuidadora. Tá bom. Então, para os idosos de hoje, isso mais ou menos está funcionando. Mas as novas mulheres, as novas idosas, que hoje estão ativamente no mercado de trabalho, que têm menos filhos, que as relações familiares mudaram, né? Hoje as pessoas casam, descasam, recasam, não recasam, entendeu? Ou não casam. Então, isso está enfraquecendo as relações familiares, os vínculos, na verdade, os vínculos familiares estão enfraquecendo. Os compromissos estão sendo cada vez mais frágeis, tanto com as gerações, na mesma geração, quanto com a geração superior. E está colocando uma questão importante, quer dizer, quem é que vai cuidar dessas pessoas que não têm família? Porque a política brasileira de cuidados, praticamente inexistente, né? O governo federal tem apenas, ela ainda depende muito da caridade cristã. Beatriz Vieira, de Santos Dumont, Minas Gerais, pergunta nesse sentido, e os cuidadores de idosos, qual a importância que o Ministério da Saúde vem dando a essa classe de trabalhadores? Bem, o que acontece? O Ministério da Saúde tem uma política de cuidadores, só que está sendo reformulado e o estímulo está sendo para que os municípios realizem os cuidados. O Ministério da Saúde elabora as ações, os projetos, mas quem implanta e implementa são os municípios. Então, enquanto área técnica, a gente vem estimulando a formação de cuidadores através dos municípios. A coordenação de saúde do idoso local, as instituições, inclusive, já vêm desenvolvendo, organizações não governamentais, e nós temos o guia prático do cuidador, que é distribuído para todas as instituições que vêm desenvolvendo capacitação de cuidador. Valorizado como profissional, né? Não é profissional, você tem o cuidador tanto familiar mesmo, nós não fazemos a diferença, o importante é fazer a capacitação do cuidador, seja ele familiar, seja ele contratado, mas essa ideia tem que ser disseminada, cada vez mais você orientar essas pessoas que cuidam de idosos. Mas eu acho que não é só orientar, eu acho que é fundamental orientar, esse é um primeiro ponto, mas eu acho que a gente, porque por enquanto, a gente não dá para abrir mão do cuidado familiar, não é que vai crescer o cuidado formal, mas o cuidado familiar ainda é o mais importante. Agora, é importante valorizar esse papel, não se pode tomar por garantia do que a família vai cuidar. Então, você tem que valorizar esse cuidador familiar, capacitá-lo, garantir uma renda para esse indivíduo. Porque imagina você ficar cuidando do seu pai, até o seu pai chegar lá, morrer aos 85 anos, você está com 62 anos, 63 anos. E aí, seu pai te sustentava, ele morreu, a renda dele foi embora, a renda da aposentadoria foi com ele. Quem vai te sustentar? Você não trabalhou, porque você estava cuidando dele, você não está no sistema de seguridade social, então você não vai ter uma renda da seguridade social, como é que vai fazer? Então, é preciso de uma renda, valorizá-lo no sentido também de dar uma renda, de inseri-lo no sistema de seguridade social, para que ele possa vir a ter uma renda e ainda dar o chamado respiro para o cuidador familiar. Porque, às vezes, você fica ali 24 horas por dia, todos os dias. A tendência de o próprio cuidador adoecer... Adoecer a violência, o conflito familiar, porque você não tem folga, o cuidador familiar não tem folga. Então, quando se fala dos idosos abandonados nos hospitais ou da violência familiar, se tende a vilanizar a família, mas tem que olhar o que o Estado está fazendo para aquele cuidador, para aquela família. Nesse sentido, Carlos Alberto Murié, de Minas Gerais, pergunta que política tem o Brasil para aposentadoria? Como vai a previdência pública? Como sustentar dignamente pessoas que contribuíram tanto tempo e se aposentam com tão pouco? Isso não é um problema só brasileiro, né? É, é um problema que o mundo vem tentando da conta, né? Aqui, apesar ainda das limitações do valor da aposentadoria, a gente tem que reconhecer que a aposentadoria no Brasil, as políticas de aposentadoria tiveram um aprimoramento muito grande. E hoje em dia, seja por aposentadoria, seja por renda, para quem não tem nada, a população de idosos brasileira tem alguma ajuda, alguma cobertura e tudo isso. E mais do que isso, é o impacto dessa ação na saúde. Pesquisas demonstram que houve uma percepção de melhoria da saúde em pelo menos 10%. Houve uma informação de diminuição de internação em 10% apenas com a melhoria e a extensão da aposentadoria. O que tem que lembrar também, que em algumas, e esse é um campo de trabalho da Anamélia, em algumas cidades do Nordeste mais pobres, a aposentadoria dos idosos é que gira a economia. É, em 66% dos municípios nordestinos. A renda da aposentadoria, que eles chamam ainda do Fundo Rural, mas é da aposentadoria rural, é maior do que a renda de vinda do ICMS. Agora, e o Brasil é conhecido internacionalmente por ser o país que conseguiu dissociar o envelhecimento da pobreza. Então, os idosos brasileiros, eles são menos pobres do que os não idosos. Embora você pense, não, o salário mínimo não dá para pagar o remédio para comer, etc., etc., mas tem uma grande parte da população brasileira que não tem nenhum salário mínimo garantido a todo mês. Porque o benefício, seja a aposentadoria ou seja o BPC, ele é garantido, você sabe que vai chegar lá todo mês. O que é o BPC? O benefício da prestação continuada. O benefício assistencial, para aquele indivíduo que pobre, que na verdade não é pobre, é indigente, que é a linha mais baixa de pobreza, que não conseguiu um histórico de contribuição, então o Estado dá um salário mínimo para aquele indivíduo. E é uma coisa fixa, que você sabe que você vai recebê-lo todo mês. É diferente de um cara que está no mercado de trabalho e que hoje tem renda e amanhã não tem. E essa questão da aposentadoria é importante, é uma questão muito delicada, porque envolve paixões, envolve direitos, mas é preciso deixar claro que a política de aposentadoria tem que ser permanentemente aperfeiçoada. E se a gente quer saber qual é a dificuldade, basta apenas olhar para a França e ver que no ano passado, apenas para aumentar a idade mínima de 60 para 63 anos, a França parou de greve, de tumulto e tudo isso. Mas devemos estar preparados para não ter receio de discutir esse tema, que é espinhoso, doloroso, mas omitir em relação à aposentadoria é condenar no futuro as gerações que vêm por aí, é não ter nada de aposentadoria. Para complementar o que estava sendo falado sobre o BPC, é importante lembrar que o benefício de prestação continuada, ele é atribuído ao idoso com mais de 65 anos, que nunca teve renda, que nunca descontou. Então é uma grande parcela de idosos fazendo juros. Isso foi graça à Constituição de 88. A Constituição cidadã. Mauro Jundir, de Cuiabá. Sexo é vida. Hoje existem medicamentos que permitem aos idosos ter uma vida sexual ativa, mas essa nova possibilidade também está gerando doenças que não eram mais tratadas na saúde do idoso, como por exemplo as DSTs e a AIDS. Como a saúde pública está lidando com essa nova realidade? Essa é uma coisa interessante. é porque havia um conceito que os idosos são assexuados, o que é uma grande mentira. Mais uma negação, né? Mais uma infantilização. E outra coisa, não vamos atribuir isso também, essa coisa que está ocorrendo, a apenas a introdução de medicamentos, a disponibilidade de medicamentos que podem favorecer a ereção, no caso dos homens. Não favorece a libido, só a ereção. Agora, o que ocorre também é isso, é que toda a educação sexual e de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, de plomia de AIDS, sempre teve como foco o jovem. É a mulher bonita, o jovem, o carnaval, a festa, como se aqueles acima de 50 tivessem aposentado do sexo. Não aposentado. E, à medida que o tempo vai aumentando, não existe prova nenhuma de que o desejo diminua. E essa população, então, como não recebeu uma informação apropriada para ela, essa é a doença dos jovens, não minha. Então, ela se sente mais à vontade, transgride, não obedece aos princípios preventivos, e aí vem uma característica da população, da nossa população. A falta de educação sexual, a falta do diálogo sexual na maioria das famílias, faz com que muitos homens abandonem a vida sexual em casa, por ser monótona, por não lhe interessar, muitas vezes por falta de um diálogo, e vá procurar uma vida promíscua. Porque essa é interessante, é com mais jovens. Aí, também, o que falta é educação. O que falta é discussão, educação, cultura. E, também, o governo podia ajudar um pouquinho, lembrar que os mais velhos não são assexuados. Já apareceram campanhas, né, do Ministério da Saúde em relação à AIDS, com idosos... Isso, e nós estamos trabalhando muito com essa interlocução, com o Departamento de AIDS e do Ministério. Existe um trabalho, hoje, conjunto, exatamente para alertar. São campanhas que estão sendo elaboradas, como houve em 2008, uma grande campanha, voltada para a prevenção, né, voltada para as mulheres e para os homens, acima de 50 anos. E, agora, nós estamos retomando isso. Esse esclarecimento é muito importante. Então, é como disse o Renato, as pessoas esquecem. E o próprio profissional, ele não se vê capacitado para perguntar. O tabu passa pelo negócio. O tabu começa, inclusive, pelo profissional de saúde. Ele acha que é desrespeitoso. Exatamente. Que ele, quando atende uma pessoa idosa, ele esquece de perguntar se ela tem uma vida ativa sexual. E também não pode perguntar, vovôzinho está se divertindo, né? Não é por aí, né? É como vai a sua vida sexual. Porque eu acho que a gente começou o programa falando de cultura, passa pela cultura, retorna à cultura constantemente, né? Porque se falar de sexo é tabu em várias idades, junta-se aí dois tabus, né? Do que é do envelhecer e da sexualidade. Falar sobre essas duas coisas ao mesmo tempo acaba sendo constrangedor quanto deveria ser natural, né? Exato. É tabu. É por isso a necessidade de capacitar os profissionais. Os profissionais começam a encarar que o envelhecimento é normal e tudo, né? Vem exatamente dando as suas implicações. A questão sexual, a questão da cultura. Então, nós temos que cada vez mais debater esse assunto. E até nós, até mesmo o médico, eu quero confessar que uma vez atingi um professor renomado, conhecido, tinha dado aula nos Estados Unidos, voltou emagrecendo e tudo. Perguntei tudo para ele. Mas não perguntou sobre AIDS. Até que um dia um colega telefone perguntou para o professor se ele é homossexual porque ele é homossexual e está com AIDS. É claro que não estamos associando a homossexualidade com AIDS. Não, de maneira nenhuma. Ele era um homossexual promíscuo. Mas também... Desculpa, Renato, meu chará. Mas também não podemos associar a promiscuidade à AIDS. Esses conceitos, eles são delicados, né? Como a gente trabalha bastante com AIDS aqui, a gente está sempre atento nessas questões. Mas eu entendo o que você está querendo dizer, né? Que a questão da sexualidade precisa ser mencionada. É chamada. E se chegar às variantes todas que ela tem, né? Para que a gente possa prosseguir no conhecimento. Mas é porque eu sempre tomo cuidado para a gente não associar jamais a homossexualidade à AIDS, a promiscuidade à AIDS. Porque a gente sabe que, inclusive, isso levou muitas vezes a pessoas a se infectarem por acharem que isso não era problema delas, assim como aconteceu com os idosos, com os heterossexuais e com as mulheres, né? Tem mais uma questão aqui. que volta aqui para o cuidado. Renata Dulce, lá de Manaus. Acho que o cuidado familiar com o idoso está diretamente relacionado à forma com que esse idoso cuidou da própria família enquanto não era idoso. Meu pai foi um ótimo homem, sempre cuidou da gente, agora cuido dele. Já o meu tio sempre foi um péssimo pai. Isso hoje reflete no cuidado que a família tem com ele. É, eu concordo plenamente. Porque eu acho que você depende de como é que você construiu os vínculos ao longo da sua vida. Você pode esperar receber, depende do que você deu, o que você construiu. Porque senão a gente também cai numa outra cilada de achar que todo velhinho é bonzinho. É bom, exatamente. Não, né? É preciso lembrar que os canalhas também envelhecem. Os canalhas também envelhecem. Então, o seu compromisso em cuidar vai depender do que você recebeu, da relação que se criou ao longo da vida, né? Nós estamos na Semana Nacional do Idoso? Amanhã é o Dia Internacional do Idoso. É. É o Dia Primeiro de Outubro. Dia Primeiro de Outubro. É. Tem aqui uma... É Nacional e Internacional. Givan Rosa, de Santarém, do Pará. O que vocês acham sobre o nosso Estatuto do Idoso? Ele é tão eficaz quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente? Bom, eu acho que ela está sendo muito generosa em achar o Estatuto da Criança e do Adolescente eficaz. É, ela parte desse princípio para fazer a comparação. É uma generosidade muito grande, né? São bons instrumentos, são balizadores da sociedade, mas eles não substituem a falta de educação, a falta de cultura, a falta de cidadania. Acreditar que um Estatuto resolva tudo é uma farsa, porque os países que cuidam melhor das suas crianças e dos seus idosos, como os países escandinavos, França, Reino Unido e outros, não têm Estatuto, mas têm mais educação, mais cultura. Estatuto ajuda, mas quem der a gente possa abolir esses Estatutos um dia por desnecessidade. É, porque o Estatuto acaba reforçando coisas que já deveriam estar sendo dadas, né? É, porque você precisou de um Estatuto. E acho que com o Estatuto você vai resolver. É porque as coisas não estavam acontecendo, né? Não estavam acontecendo, precisou de um Estatuto, mas como é que você vai implementar o Estatuto? Na força? Mas então, o impacto, na opinião de vocês, foi só lembrar de que não estávamos... Eu acho que foi feito um trabalho de divulgação do Estatuto, pelos conselhos municipais, pelas secretarias, de conscientizar as pessoas dos seus direitos. Que eu acho que talvez, não sei se precisaria de ter tido o Estatuto ou não, mas de qualquer maneira, eu vejo que a população está mais consciente dos seus direitos. É, o problema do Estatuto é que o próprio governo não o cumpre. Agora, você tem essa parte que você tem, na época que eu estava no Conselho do Idoso, tinha uma pessoa que uma vez levantou isso. Precisava de uma lei que dizia que se cumpram todas as leis. Porque o Brasil é muito bom de leis. A política nacional do idoso, aquela lei... Mas o riquíssimo em leis. O Estatuto vem e reforça a política. E, e, e daí? E, na realidade, se nós respeitássemos a Constituição Federal, nós não precisaríamos de tantos estatutos. A Constituição Federal já está lá garantia de todos os direitos. Para a gente terminar o programa, eu queria trazer uma palavra que foi mencionada rapidamente aqui, que é autonomia. Quando a gente está falando de envelhecimento ativo, quando a gente está falando de respeito, da desnecessidade, digamos, de leis, porque a gente já deveria entender os direitos como dados, até que ponto a gente pode entender a autonomia quando a gente fala dessa população? Até que ponto a gente deve falar de dependência? Como é que a gente pode entender a possibilidade da gente seguir com a autonomia até a idade desaventada? Vamos explicar primeiro, o que é a população? Foi você. Eu que comentei a autonomia. A autonomia é o poder de decisão. Então, que nós tenhamos o poder de decisão, e a independência é o ato de fazer. Quando a gente estimula os nossos idosos, a população, esse envelhecimento ativo e saudável, que esse idoso se mantenha o mais tempo possível com autonomia e independência. É isso que nós queremos preconizar. Porque isso está ligado à saúde diretamente. Fundamental. A pessoa tem que manter durante toda a vida a capacidade de dizer se não, quero ou não quero, vou ou não vou, gosto ou não gosto. E ser respeitada por isso. A partir do momento em que alguém decide sua roupa, seu almoço, sua hora de banho e o que fazer, a vida perde a graça. Eu acho que tem um ponto aí que a gente está trabalhando com a ideia de que é um corte na linha. 60 anos virou idoso, antes de 60 era adulto. E que não é assim. O envelhecimento é um processo. Não tem uma linha divisória. Tem pessoas que envelhecem mais cedo, mais tarde, envelhecem indiferentemente. E eu acho que a questão, para mim, a variável de corte não é os 60, é a perda de autonomia. Exatamente. E ela pode começar aos 50, aos 90, aos 80. Ou nunca começar. Ou nunca começar. E eu acho que é isso que a gente busca. Claro que isso é um ideal, porque coisas acontecem, doenças realmente acontecem, não está negando as doenças aqui. E talvez essa autonomia se perca. Mas que seja só quando realmente ela acontece, que não seja pela imposição da cultura ou da falta de educação, ou dessas coisas todas que a gente levantou aqui ao longo do programa. Então, nós todos aqui, enquanto idosos, que somos todos, vamos lutar para que essa cultura se transforme e a gente possa valorizar cada vez mais todas as idades. Obrigado pela presença de vocês aqui conosco. O Salo de Convidados está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença no nosso estúdio de Ana Amélia, Renato e Luísa. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site, www.canalsaude.fiocruz.br. O programa contou com a cooperação da NBR e da RNP, Rede Nacional de Pesquisa. A gente se vê no próximo programa. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto